Você tem argumento Highlander, comédia, roubamos os teus ice Sua bag da Louis Vuitton, também sua peita da vilão Highlander, comédia, também roubamos o teu hype Ficou bolado, faz disso Sucesso Mulher, que me deixa na ponta do pé Ah, normal O Palmeiras não tem mundial E hoje que eu acordei igual a Heineke Forte e amarga Sem abaixar o meu preço pra ninguém, bebê Porque quem vem atrás de mim, sabe da minha qualidade Para, 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 para tudo Apaga a luz, apaga tudo Apaga a luz, apaga tudo O que é isso, amor? É que eu escolhi O que é que eu sou Sou topo de dj A taria começou O pata na parede Não tem parede Se você vai crescer Uma de nós Winx Quando damos nossas mãos Nos tornamos poderosas Porque juntos somos invencíveis Don't cry over him, sis You were his biggest flex Go live your best life Show him what he lost That was charity work Oh my god, did you see the new girl? What new girl? Over there I think her name's Jenny Is she pretty? No What a pity Let's go see if her daddy's got money Oh my god, hey Your name's Jenny, right? You could be a model If it weren't for your height Oh my god, I see it Don't you though? Wait, really? No, you stupid hoe O grave faz tu E a bunda dela bat Bat, 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 bat Bat, bat O grave faz tu E a bunda dela bat Oh Stranger What the fuck've done? Hey love See please Baby Come here Like I'm documents in the The lighthouse Video Cons educator Obrigado.